Quem dirá o Richardson, né, que joga nessa função pela equipe do Ceará. Mas assim, se vão chegar dois, é porque quem está, Pedro Augusto, Lucas Sacha, o Voivoda não tem tanta confiança assim. Se o Fortaleza vai ao mercado, é porque ele não tem tanta confiança assim nos volantes que estão à disposição. Quando terminam os contratos deles, Pedro Augusto e Sacha, então dá uma olhada lá. O Sacha é no final dessa temporada. Então, pode dar uma olhada, então, seu raciocínio vai no caminho, né? Exatamente. E, além disso, outra história. Ah, o jogador que está lá, é imexível, está lá, prestigiado e tal, mas pode ter certeza que já não será tão utilizado. E ainda, né, os volantes, Sérgio, eles são utilizados, os dois, o Hércules, que está aí, o próprio Cauã, os dois, que nós falamos agora, o Felipinho e o Bruno Gomes, são volantes que jogam no campo adversário. São exatamente volantes que são bem utilizados agora. E o Fortaleza, por exemplo, agora que veio contratar um meia, meia, meia. Fortaleza contratou agora, o Luquinhas. Até aqui, ele tinha só o Caleb, que não era utilizado de meia, era utilizado no canto do campo. Então, o Caleb agora está sendo utilizado de meia, por dentro, e o Luquinhas, que chega também como meia. Acontece que esses meias são utilizados quase que como atacantes, bem próximos dos finalizadores. E o Fortaleza só tem um finalizador diário, que é o Luceiro. O Galhardo não é finalizador diário. Aliás, eu quero saber o que é que ele é. E ele não agrada. E ele não produz. Só tem o Luceiro. O treinador do Fortaleza joga muito pelos lados. Só que agora ele começa a ter jogadores para jogar por dentro. E esses volantes, se a gente olhar bem, são volantes que jogam no campo adversário. Ele termina jogando com jogadores que podem suprir essa carência de meias e jogadores que atuam pelo meio. Pode até improvisar ali, como ele faz, com dois, três volantes. Não importa. Desde que eles joguem no campo adversário. Brindeu junto a uma péssima notícia agora, né, gente?